Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, às Sras. e aos Srs. Deputados e cumprimento também os representantes da ERC. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a vossa presença nesta audição, assim como o parecer escrito que a ERC enviou à Comissão de Cultura e Comunicação, quanto a nós, um parecer extenso e minucioso, muito bem estruturado e que levanta questões com muita propriedade e pertinência. Após um vasto e longo trabalho que tem vindo a ser levado a cabo por esta Comissão Parlamentar, julgamos poder afirmar que a transposição da diretiva respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual se afigura uma tarefa muito desafiadora, complexa e profunda. Durante o processo de transposição desta diretiva, não houve um debate suficientemente participativo e abrangente, como, por exemplo, não conseguimos descortinar as razões pelas quais a ERC não teve a oportunidade de apreciar a versão preliminar. Em certa medida, podemos afirmar que a atual transposição é minimalista, porquanto deixa de fora aspectos relevantes da diretiva europeia que se pretende transpor para o quadro jurídico nacional. Assim, e perante o facto de haver o risco desta iniciativa legislativa não corresponder às necessidades e condições do mercado que visa regular, bem como os princípios e valores que visa acautelar, a ERC propõe que seja incluída na proposta de lei, em análise, uma norma que preveja uma avaliação no prazo de um ano após a entrada em vigor do presente diploma, tendente a apreciar as atividades abrangidas por esta lei. Facto que o grupo parlamentar do PSD acompanha. Ao entrar na análise mais detalhada dos contributos constantes do vosso parecer, começamos por sublinhar uma área que tem um particular impacto na vossa atividade reguladora. Com efeito, decorre desta transposição um substancial aumento das competências e atribuições já aqui referidos, designadamente no âmbito da fiscalização e em especial dever de cooperação com as autoridades reguladoras de outros Estados-membros. O grupo parlamentar do PSD acompanha esta vossa preocupação, bem como sublinha os constrangimentos apresentados aqui pelo Sr. Presidente da ERC. Ainda no âmbito das responsabilidades de regulação, matéria esta central e sensível desta diretiva, apela-se ao aprofundamento da correlação e autoregulação. Perguntos. A atual iniciativa legislativa promove um quadro favorável ao desenvolvimento daqueles princípios? Entendem por ventura que o quadro legislativo resultante desta iniciativa assegura e promove os mecanismos para uma correta e abrangente aplicação das responsabilidades de controlo e fiscalização? Uma das questões levantadas pela ERC relativamente à redação da proposta de lei em análise tem a ver com a incorporação direta na proposta de lei de normas mais ou menos crípticas da diretiva ou a mera remissão para os seus artigos, algo juridicamente questionável, que pode gerar inclusivamente opacidade e insegurança jurídica. De facto, é de lamentar que, dispondo de um intervalo temporal de dois anos, o Governo tenha optado por esta opção mais confortável para o legislador, em detrimento de uma linguagem o mais clara possível, quer para os destinatários, quer para os cidadãos em geral. A ERC considera que esta circunstância afetará significativamente a eficácia das normas, pondo em causa a correta aplicabilidade da lei? O vosso parecer apresenta um vasto conjunto de correções normativas a promover na proposta de lei que nos parecem fazer todo o sentido, assim como um conjunto alargado de inconsistências entre a redação da lei de alteração e a republicação da lei da televisão e dos serviços audiovisuais a pedido, que após análise em detalhe merecem ser tidas em conta. No capítulo do vosso parecer intitulado questões suscitadas pela aplicação do atual regime da lei da televisão e dos serviços audiovisuais a pedido, bem como pela própria Diretiva de Serviços de Comunicação Social Audiovisual, ressaltam alguns artigos que enumeramos de seguida e para os quais pedimos, da vossa parte, um comentário mais aprofundado. Ao novo artigo 34º-A, acessibilidade, não é transposta a norma prevista na Diretiva. Artigo 35º-Responsabilidade e autonomia editorial, que segundo a ERC, tem a revelar desafios à efetividade da regulação. A nova redação do artigo 40º, tempo reservado à publicidade televisiva e à televenda, sobre o qual refere a existir uma discrepância entre o texto da proposta de lei e o texto da Diretiva. A questão do rigor informativo e do facto de não existir qualquer regime sancionatório para a violação deste dever de rigor informativo. Número 2 do artigo 34º. E por último, a questão que se prende com a sanção a aplicar no caso de alteração não autorizada do domínio da empresa detentora de licença ou autorização. Artigo 4º-B e artigo 27º. Muito obrigada.